O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 21 de outubro. Novo mercado do pescador em Búzios fortalece o turismo no balneário mais famoso do Brasil. Trilha do Arvoreto em Petrópolis reabre ao público depois de passar por reformas. Ivan Lins faz única apresentação no Teatro Municipal do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, um cantinho do rio antes conhecido como Caribrégio, a Praia da Glória, passou a fazer parte do monitoramento de bauneabilidade da água do Instituto Estadual do Ambiente. Com a liberação da praia para o banho, o local passou a ser mais frequentado por banhistas. Com águas quase transparentes, o número de frequentadores na Praia da Glória vem aumentando a cada dia. O novo ponte fica entre a Marina da Glória e a Praia do Flamengo. Agora, o INEA passou a fazer o monitoramento e inserir no boletim divulgado pelo órgão. Há uns dois meses atrás, a pedido dos banhistas, o INEA começou a fazer esse monitoramento da água. Duas vezes na semana. E a boa notícia é que essa praia está totalmente bauneável, a Praia da Glória. Então, os banhistas podem vir, utilizar. Desde a concessão dos serviços de saneamento em 2021, as águas da Baía de Guanabara ganharam destaque com a volta da bauneabilidade em praias como Flamengo e Botafogo, o reaparecimento de espécies marinhas e até mesmo a redução de 90% da poluição na Praia do Flamengo. Segundo o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, várias praias do estado do Rio passam pela análise para verificação da qualidade da água. São quase 300 pontos que nós fazemos de coleta em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. São em torno de 160 praias que nós fazemos esse monitoramento. Esse monitoramento é coletado, ele é feito a análise e nós colocamos no site. Então, é só entrar no site do INEA para saber se a sua praia está bauneável ou não. E os cavalos marinhos estão ameaçados de extinção em todo o planeta, inclusive no Brasil. Esses animais exóticos existem há 25 milhões de anos. O projeto Cavalos Marinhos, da Universidade Santa Úrsula, iniciou a formação de um banco genético, o primeiro do país numa tentativa de evitar a perda definitiva dessa espécie. O repórter Paulo Vítor Viviane vai nos contar como é feito esse trabalho científico. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja, um projeto de mais de duas décadas, né, Vicente? Hoje a gente conversa com a Nathalie, que é coordenadora do projeto Cavalos Marinhos. Nathalie, conta um pouquinho pra gente como surgiu essa iniciativa e o que te chamou a atenção nessa espécie para se aprofundar mais sobre esse tema. Bom dia! Bom, essa iniciativa, na verdade, surgiu de um sonho. Assim, quando eu entrei na faculdade, que eu fui pedir o meu primeiro estágio, eu vi o Cavalo Marinho e me apaixonei. Foi assim, acho que amor à primeira vista, mas com o tempo e com a maturidade, né, estudando, fazendo o meu mestrado, eu fui entender toda a importância e toda a complexidade que é o Cavalo Marinho, né? Que é um animal extremamente sensível, que é um animal que está no planeta há mais de 20 milhões de anos, que é um animal que tem toda uma biologia tão específica, que o macho encoube os filhotes, que ele muda de cor. Então, isso tudo é muito cativante, muito curioso e a gente aprende muito com esse animal, né? Só que ele está desaparecendo. Então, em cima das pesquisas que a gente fazia, a gente entendeu que a gente precisava conservar esse animal que estava desaparecendo. E aí o projeto começou a ser criado, né? Ele surgiu de maneira muito orgânica, né? Em que a gente começou a fazer algumas atividades de educação ambiental, eu comecei a ter alunos, né? Eu sou professora de universidade, então comecei a ter alunos também, estudando e a gente começou a estruturar esse projeto para que a gente tivesse uma missão que era salvar os cavalos marinhos que estavam desaparecendo. E hoje esse projeto é referência no Brasil com teses, artigos. E quem faz parte desse projeto, desse amplo projeto e quais as regiões que abrangem essas pesquisas? Bom, hoje a gente conta com alunos de graduação, de pós-graduação, a gente conta com professores parceiros de universidades, professores e pesquisadores, a gente conta com pessoas da sociedade que são os nossos cientistas cidadãos. Então a gente tem mais ou menos envolvido aí mais de 20 pessoas, 20, 25 pessoas envolvidas no projeto, direto ou indiretamente. E essas pessoas contribuem das mais variadas formas, né? Qual foi a outra pergunta? Eu esqueci. As áreas dessas pesquisas. E a gente trabalha em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começou trabalhando na Ilha Grande, que foi o nosso ponto inicial, depois a gente veio para a cidade do Rio de Janeiro e a gente foi expandindo porque a gente viu que cavalo marinho tinha em todos os lugares que a gente começava a estudar. Então hoje a gente atua desde Búzios até Paraty. E agora em relação aos desafios para a preservação dessa espécie, a captura ilegal e a poluição são os principais desafios? É, a gente tem aí como principal desafio a mão humana, né? De várias formas. Então desde a captura ilegal para esse mercado de aquariofilia, as pessoas acham um cavalo marinho lindo e ele realmente é lindo, é cativante, e acabam querendo tê-lo em casa. Só que é um animal que não sobrevive, né? Então hoje ele é protegido por uma portaria, que é a portaria do Ministério do Meio Ambiente, que proíbe captura, manuseio, coleta desse animal. Só que até hoje as pessoas ilegalmente acabam capturando para botar em aquário. Esse é um problema. O outro problema é a pesca ilegal. Então às vezes com pesca de arrasto vem muito cavalo marinho. Normalmente é pesca industrial. A gente tem feito monitoramento da pesca artesanal e a captura é muito baixa. E muito pelo contrário, os pescadores têm sido muito parceiros em que a gente deu um treinamento de ensinar como é que tira da rede, devolve com saúde. Então eles têm sido muito parceiros em relação a isso. Mas a pesca industrial é uma pesca que vem dizimando cavalos marinhos pelo mundo inteiro. Tem uma estimativa de captura de 37 milhões de cavalos marinhos no mundo ao ano. Então assim, é um valor muito alto. Esses são os principais, mas a gente também tem a destruição de hábitos, a poluição, que são outros agentes que vêm contribuindo aí para a redução da qualidade de vida desses animais, e reprodução e por aí vai. E Nathalie, a presença desses animais na orla do Rio de Janeiro, nas nossas baías, é sinônimo de uma melhoria na qualidade da água? Então, existe uma certa confusão em relação a essa relação do cavalo marinho com a qualidade de água. Na verdade, ele pode viver numa qualidade de água ruim, desde que o seu hábito esteja apropriado. Então, às vezes, a gente tem algumas qualidades de água que, por exemplo, a gente associa sempre poluição a esgoto doméstico e a esgoto industrial. Às vezes, o esgoto doméstico está super alto naquela região, mas ele propicia uma condição de ambiente para o cavalo marinho, que ele vai ter hábita, ele vai ter alimento. Então, ele acaba encontrando ali uma condição boa para ele, mas isso não quer dizer que a qualidade de água esteja boa. Então, para o cavalo marinho, o que é importante é ter um hábito favorável, não uma qualidade de água tão primorosa. Então, essa relação direta de que qualidade de água boa e cavalo marinho em excesso não vale. E são diversas as espécies ao redor do mundo. Aqui no nosso estado, quais são as espécies que a gente encontra? Bom, aqui no nosso estado, a gente tem três espécies. A mais comum é o cavalo marinho do focinho longo. A gente tem uma espécie mais rara, que é o cavalo marinho do focinho curto, só que ele é muito pouco visto. Ele é mais comum na América do Norte, então aqui no Brasil ele é super raro. E a gente tem uma outra espécie, que é uma espécie visitante, que é o cavalo marinho da Patagônia, que durante o inverno ele vem aqui para as nossas águas, fica mais ou menos uns 40 metros de profundidade, e depois retorna para lá. E, Nathalie, esse projeto também, o projeto Cavalos Marinhos, conta também com ações educacionais. Qual a importância desse trabalho de conscientização, pensando no futuro da espécie? Quando a gente começou o projeto, a gente sentiu a necessidade de trabalhar com a sociedade, porque, como as principais ameaças estavam relacionadas ao homem, a gente precisava envolver a sociedade. E o que a gente viu de super grave é que as pessoas sequer sabiam que cavalo marinho existia. Alguns achavam que ele era só uma figura de livro, uma figura mitológica, e menos ainda saber que o cavalo marinho existia aqui no nosso litoral do Rio de Janeiro. Então, a gente começou com um super desafio, que é botar o cavalo marinho na boca do povo. As pessoas saberem que existe cavalo marinho, então é muito importante que hoje a gente fale sobre o cavalo marinho, que as pessoas saibam que tem em todo o nosso estado, sim, tem em pouca quantidade, e é por isso que a gente precisa conservar. Então, essas atividades que a gente faz são justamente para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, e mais que conheçam, que elas se apaixonem tanto quanto a gente. Perfeito, Nathalie, muito obrigado pela sua participação. Um trabalho muito bacana, né, Vicente? Mais de duas décadas aí, e é importante a gente trazer esse trabalho de conscientização também a respeito dos cavalos marinhos. Cavalo marinho é bonito no aquário, mas é muito mais bonito no seu habitat natural. Volto com você, Vicente. Com certeza, PV. Qualquer animal, né, deve viver no seu habitat natural. E esse trabalho da Santa Úrsula aí é muito interessante e importante para a gente preservar um bicho tão antigo, né? Obrigado, agradece aí a Nathalie. Bom dia para vocês. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Em breve, o mercado do pescador de búzios no bairro Raza vai entrar em funcionamento. A prefeitura acaba de entregar as chaves dos boxes e quiosques para os contemplados em processo seletivo. Estratégicamente localizado na entrada da cidade, o mercado vai contribuir para fortalecer o turismo, principalmente o da área do Mangue de Pedra e a Ponta do Pai Vitório. O mercado abriga espaços para marisqueiras, peixarias e quiosques. E também conta com o núcleo da Secretaria da Pesca, a sede do Quilombo da Raza e uma área infantil inclusiva. Vai ser um local onde será possível comprar um pescado fresco, comer um peixe frito e assistir a shows de músicos locais. A trilha do Arboreto reabriu para o público depois de um período de obras no Palácio Itaboraí, sede do Fórum Itaboraí, em Petrópolis. O objetivo da visitação é ajudar as pessoas a compreenderem as características e diferenças entre as mais de 400 espécies de plantas, a maioria plantas medicinais, identificadas no local. O passeio é guiado por monitores universitários e pode durar de uma até três horas. O cantor, pianista e compositor Ivan Lins faz uma única apresentação no Teatro Municipal, dia 29 de outubro. Ivan vai apresentar os maiores sucessos da sua carreira, acompanhado da orquestra MPB Jazz, na série Joias da MPB. O artista carioca, único cantor, compositor de língua portuguesa, ganhador de um grêmio latino na categoria Melhor Álbum do Ano, acaba de voltar de uma turnê na Europa. Ele prepara um álbum de inéditas para lançar em 2025, quando completa 60 anos de carreira. Sua risada mais gostosa E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela, todas as cidades estão com o tempo nublado, Angra e Mangaratiba, Angra com 22 graus, Mangaratiba com 24 graus, São Francisco de Itabapuana, 23 graus, São Fidelis também, 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, o tempo amanheceu nublado, choveu durante toda a madrugada, nesse momento faz 23 graus, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerte termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, Um ótimo dia para você e até amanhã! O Bom Dia Alerte